Hoje estamos aqui no Lagos de Jurema Termas Resort para mostrar para vocês todas as vantagens de ficar em um resort e poder aproveitar dois, que eu estou falando dos jardins de Jurema porque tudo isso faz parte do complexo Jurema Águas Quentes e a gente começa recebendo o cartão de consumação e também o cartão para você entrar no quarto, que é esse aqui a gente está hospedado no quarto Master, que fica próximo à recepção e também existem outros tipos de residência aqui que você pode se hospedar como o Premium, Standard Outras coisas que você também consegue alugar aqui são esses carrinhos elétricos vários modelos de carrinhos elétricos que você pode alugar e aproveitar para se deslocar aqui dentro do espaço até chegarmos na piscina dos golfinhos que várias atividades acontecem ali nessa piscina então você pode aproveitar bastante coisa nessa área inclusive a recriação acontece nesse espaço também fica do lado dessa piscina dos golfinhos o restaurante, o celeiro restaurante que é o restaurante principal aqui dentro do Lagos de Jurema e aqui no celeiro restaurante você tem um baita e delicioso café da manhã olha só, humm, uma coisa melhor do que a outra andando um pouquinho mais, nós vamos chegar até a Casa da Mamadeira que é um espaço dedicado para as mamães aí quiserem fazer aí uma mamadeira para os seus bebês tem um espaço dedicado aí para receber vocês aqui no Lagos de Jurema e saindo da Casa da Mamadeira nós vamos até a parte do chimarrão também não esqueceram do pessoal do chimarrão, hein? então tem esse espaço todinho dedicado aí para fazer um belo e delicioso chimarrão e nós vamos aqui do lado na piscina coberta essa área da piscina coberta certamente também é a piscina aquecida aonde conta com duas piscinas que você pode aproveitar independente de estar vento frio, estar chovendo e se você tem criança pequena também não tem problema tem a Casa da Jureminha, um espaço dedicado para as crianças pequenas aproveitarem em segurança e também o pessoal acompanhando a criançada ali para não ter problema nenhum mas se a sua criança é um pouquinho maior também tem um parquinho dedicado para elas para elas a poderem aproveitar nesse baita espaço bem bacana, bem aconchegante para todas elas poderem se divertir juntas aqui mas é claro que se você busca por diversão aqui também tem várias piscinas para você aproveitar em família com bar molhado, muitos toboáguas e vários tamanhos de piscina vários níveis de piscina para as crianças mais pequenininhas e também para os adultos se divertirem por aqui mas se você ainda quer mais diversão tem esse espaço onde tem ping pong, sinuca e também muitos videogames, muitos jogos para você se divertir pra caramba mas se você gosta agora de aproveitar e pescar com certeza aqui no Lagos de Jurema o que não vai faltar é lago para você aproveitar e fazer uma boa pesca agora se você gosta de eventos, se gosta de agitação à noite a gente tem este anfiteatro onde a gente pode aproveitar muita diversão com várias apresentações diferentes a cada noite e o Lagos de Jurema tem vários espaços para você se divertir em grupo como essa cancha de bocha e também vários tipos de quadra como quadra de beat tênis quadra para jogar um futebolzinho e agora a gente veio aqui para o lago para conferir os pedalinhos aqui na entrada do Lagos de Jurema nesse lado de cá a gente tem vários pedalinhos para você aproveitar e aqui nessa parte do lago onde tem os pedalinhos você também pode fazer uma boa pesca tem vários preços aqui dependendo do peixe que você pega você paga um precinho diferente e também se desejar você pode sair com ele fritinho para saborear E esse é o Jardins de Jurema um resort inaugurado em 2019 com 152 apartamentos que oferece uma estrutura completa com várias quadras um complexo de brinquedos com parquinho infantil piscinas frias e aquecidas com vários níveis de altura e pela manhã temos uma divertida hidroginástica tem também essa área de lazer para descanso com bicicletas, serviço de bar e vários tipos de jogos também existem vários lugares instagramáveis e muitos brinquedos e diversão completa para as crianças mais pequenas também tem vários tipos de jogos para as crianças maiores e o restaurante Gardene oferece vários tipos de alimentação ao lado tem esse lounge e apartamentos super confortáveis para você passar bem a sua estadia por aqui em dias de mais frio tem essa piscina coberta e ao lado dela, do lado de fora, esse bar molhado já do lado dele temos essa área exclusiva para quem é do Jurema Vacation Club que chique, hein? e o parquinho infantil tem vários escorregadores com uma piscina bem tranquila fechamos esse tour aqui na piscina principal que conta com música ao vivo, DJ, bar molhado e várias cadeiras, espreguiçadeiras e guarda-sóis agora saímos dos jardins e estamos voltando para o Lagos de Jurema para almoçar será que o almoço vai ser tão bacana quanto o café da manhã? hum, vamos conferir e é tudo igual teve hidroginástica agora há pouco agora está rolando musiquinha ao vivo aqui atrás na piscina então você não perde nada são só estruturas um pouco diferentes lá uma estrutura mais nova aqui uma estrutura um pouquinho mais antiga mas a diversão é garantida e segundo dia saímos para caminhar aqui pelo hotel com várias belezas que nós encontramos por aqui como o Empório do Chá esse espaço dedicado para você que é um amante do chá você pode saborear alguns chás por aqui e também comprar alguns artigos relacionados a essa parte de chá aqui do lado do pedalinho continuamos caminhando e explorando um pouquinho mais do hotel até chegarmos nesta capela ecumênica um espaço religioso aqui e também podemos apreciar algumas ovelhinhas aqui no seu habitat e caminhando um pouco chegamos aqui na cachoeira do índio olha que bonito e agora estamos fazendo a caminhada que nos leva até o mirante são 1200 metros e uma elevação aproximada de 100 metros vamos ver se vale a pena conhecer o mirante aqui dos lagos de Jurema e depois de 3 dias, 4 horas e 5 minutos não, depois de 15 minutos de caminhada 20 minutos de caminhada a gente chega aqui no mirante ah, olha só agora a gente vai ver como é que é essa história de lama negra as meninas vão, eu não a lama é coletada nessa área aqui e depois ela fica disponível aqui quantos anos vocês acham que vocês estão agora? 3! eu acho que eu já estou com 18 mais ou menos agora e para completar esse combo de relaxamento tem esse espaço aqui com águas quentinhas lá pelos seus 30, 40 graus para você relaxar com certeza esse cantinho especial do lagos de Jurema e de sexta a domingo você paga um valor à parte para cavalo, charrete, bicicleta, pedalinho e também a parte de arborismo e todas as quartas e sábados é celebrada a chegada das garças com um belo espumante último dia aqui no hotel aproveitamos para fazer um belo passeio a cavalo a cavalariça é de onde saem todos os passeios a cavalo e de charrete ao longo do passeio os hóspedes têm a oportunidade de vivenciar o contato com a natureza e com os animais além de conhecer também toda a extensão do complexo de Jurema e esse foi o passeio a cavalo muito legal, muito gostoso uma meia horinha aqui deu 30, 40 minutos e quem não adora um passeio de pedalinho, não é mesmo? seja com família ou amigos os pedalinhos de Jurema te garantem um passeio super divertido com uma paisagem incrível ao seu redor e era isso obrigado por assistir não esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e até a próxima valeu, tchau!